Com tua doce presença percebeu que o vinho ia faltar Mas não relutou e a Jesus chamou E o milagre lhe adiantou por tua intercessão Hoje eu venho aqui fazer a minha oração Pra que nunca falte lá em casa o amor e a união Roga por nós, ó mãe de Jesus Eu peço a tua intercessão Eu confio em ti, mãe advogada nossa Por isso venho lhe pedir com fé Coração Imaculado de Maria Eu quero unir o meu coração ao teu Coração Imaculado de Maria A ti entrego as minhas dores Coração Imaculado de Maria Eu quero unir o meu coração ao teu Coração Imaculado de Maria A ti entrego as minhas dores Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e salve Maria Salve Maria Uma boa tarde Uma boa tarde, um bom início de noite a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova De comunicação Desejo que a paz de Jesus e o amor de Maria adentre o seu coração E que você seja alcançado Alcançado pela graça e a misericórdia do Pai que nos abraça nessa tarde Através desse Santo Deus Nos confiemos inteiramente ao Imaculado Coração de Maria Lugar de conforto, refúgio, paz e segurança Quero convidar você Aproveito que eu vou acolher esse povo que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Vai lá, chama o papai para rezar o Santo Terço Fala assim, olha Pai, o tio Silas falou que hoje é o Terço dos Homens Vai lá, chama o papai e a mamãe para rezar o Terço E você também reza junto, tá bom? Acolha com muito carinho a você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Veio rezar conosco Esse lugar tão especial que reflete a misericórdia de Deus Pai para conosco Independente daquilo que você está passando, que você está vivendo Te convido a mergulhar nesta misericórdia Para viver e acolher as bênçãos e as graças que Deus tem a derramar para cada um de nós Através do Santo Terço que vamos rezar Te convido a desejar a com fé e confiança apresentar a sua intenção, a sua oração Porque de fato, a Virgem Maria intercede por cada um de nós Graças a Deus não estou sozinho Esse povo lindo que está aqui Tenho a graça de estar conosco, o Padre Sandro Deus abençoe, que bom estarmos juntos Estava acompanhando você, viu? Em casa, rezando esses dias Mas que bom poder chegar aí na sua casa Que bom estar com vocês aqui no Santuário do Pai das Misericórdias E poder nos juntar ao coração de Nossa Senhora nesse dia tão especial Nossa Senhora do Carmo Pedindo a intercessão dela Que ela proteja nós Cada um de nós Por muito tempo eu usei um escapulário E um escapulário quebrou no dia de Nossa Senhora do Carmo Então foi, eu digo, é um sinal para mim Tenho que colocar outro Mas você que usa o escapulário Que é essa proteção de Nossa Senhora na nossa vida Se vestir da proteção de Nossa Senhora Hoje é dia, então se você tem escapulário Pega na mão aí também Na hora que a gente estiver rezando o texto Segura, fala, ela está aqui comigo Ela está me protegendo, ela está me guardando Que é isso que Nossa Senhora quer fazer Com a gente, faz, só é a gente pedir Que bom poder chegar e voltar, né? Depois desses dias de descanso Poder estar com vocês aqui no Santo Texto Quero acolher também o nosso irmão Samuel Que está tocando e cantando Samuel, seja bem-vindo, irmão Olá, meu irmão Silas Sua benção, Padre Sandro Deus abençoe Uma alegria estar com vocês aqui Rezando para Nossa Senhora Que ela acolha todos os nossos pedidos Hoje no seu coração imaculado Amém Amém Que bom Você está sentindo a paz nesse momento? Quando nós nos encontramos como irmãos Para rezarmos juntos a nossa mãe Sentimos a paz Desse amor tão maternal Da bem-aventurada Virgem Maria Qual a sua intenção? O que você quer colocar nessa tarde? Pedir seu sofrimento As suas dores Mas oferte também Apresente as suas alegrias Para que cada vez mais possamos viver Na presença de Deus Peça a graça da intimidade Como eu dizia no início Hoje é dia do terço dos homens Homem Te convida a rezar com fé Com confiança Pedir pela sua família O seu trabalho A sua comunidade Tantas pessoas Que dependem Da sua autoridade Peço a Deus Que tenha graça De assumir a sua autoridade De homem Para estabelecer A ordem A autoridade A paz A sua volta Que você possa ser o reflexo De nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Quero já pegar as intenções Que os nossos irmãos Que estão aqui Entregaram para nós Unir as suas intenções E apresentar a Nossa Senhora Quero Primeiro Pelo aniversário De Neide Ramos Lá de Caçapava Nos acompanha de casa Neide, parabéns Deus abençoe Muitas felicidades Aniversário também De Elvis Ribeiro De Apucarana No Paraná O Elvis está aqui, né? A Ana Que colocou a intenção Mas o Elvis Está nos acompanhando Pela TV Parabéns Elvis Deus abençoe, hein? Colocamos também Pela saúde De Solange Menezes E Francisco Gomes Colocamos, olha Aniversário de João Alves 92 anos Uma salva de palmas João Alves 92 anos É de Lorena João Deus abençoe Parabéns Que possa viver Cada vez mais Na graça E na presença de Deus Ela coloca assim Olha Eu, Andréia Peço a Deus Pela cirurgia Da minha irmã Vanessa Souza Rodrigues Pelo aniversário Da minha sobrinha Ana Beatriz De 17 anos E pelo sétimo dia De falecimento Do meu sogro José Marques Gonçalves Que é o pai Do Átila Né, Átila? Como eu disse no início Antes de nós rezarmos Unido em oração Pela alma do seu pai Da sua família Que Deus possa confortar O seu coração E de toda a família Colocamos também aqui Todos os falecidos A você que se encontra Enlutado Que Deus conforte O seu coração Traga a paz Dê a graça Da perseverança Não seja Subido pela tristeza Pela dor Mas pelo contrário Que através Dessa dor De sofrimento Possa crescer Cada vez mais Intimidade com Deus Mais intenção Padre? Sim, rezo pelo Anderson Também quero rezar Pela saúde De Lúcio Siqueira De Cariacica No Espírito Santo Um abraço Para o povo Do Espírito Santo Também Que nos acompanha Pela família Zainote Lá de Petrópolis No Rio de Janeiro Quero rezar Por vocês Também estão aqui Mas também tem Alguns acompanhando Em casa Pela conversão E saúde Da família De Celina Pela saúde Também Da família De Vera Lúcia E também Pela Talila Sabrina Nina E sobrinhos A Vânia Pede oração Por eles Mais uns pedidos Aqui Também intenção De saúde De Alessandra Que também está No Rio de Janeiro São muitas intenções Não dá o tempo Para a gente falar tudo Mas está aqui Vou colocar daqui a pouquinho Aqui na caixa E como Silas falou Repito Você que está em casa Tem alguma intenção Especial Hoje Nós estamos já Passando a metade Do mês de julho Segundo semestre O que você vai fazer Nesse semestre Que iniciou Coloque suas intenções Coloque já Pedindo a Nossa Senhora Que ela passe a frente Nesse segundo semestre Que as coisas Possam acontecer Segundo a vontade De Deus Pela intercessão De Nossa Senhora Já quero colocar As demais intenções Que você me apresentou Apresentou ao Padre Colocar aqui A sua intenção também Que nos acompanha Do outro lado Aqui nos pés Da bem-aventurada Virgem Maria E do seu Filho Jesus Cristo E te convido A pegar o seu terço Segurar nas mãos Da bem-aventurada Virgem Maria E com muita fé E confiança Rezarmos Pedindo a sua intercessão Iniciemos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Um Pai Nosso E três Avemarias Em honra Santíssima Trindade Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa Vondade Assim na terra Como no céu O pão nosso Vós entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Hoje Contemplamos Hoje contemplamos Hoje contemplamos os mistérios dolorosos Enfim Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós, neste segundo mistério Contemplamos a prisão e flagelação de nosso Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus, Maria e José A nossa família vossa é Neste terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós Neste quarto mistério, contemplamos A subida dolorosa de Jesus ao Calvário Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meus Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Neste quinto mistério Contemplamos a crucifixão e morte de nosso Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós E assim nos voltamos para a imagem de Nossa Senhora da Piedade E juntos rezemos Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-nos agora e para sempre Tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais os obrigados Vos saudamos com a salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei E depois desse desterro Mostrai-nos, Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E assim, Mãe querida Queremos renovar mais uma vez a nossa consagração a Ti Consagrando o nosso coração A nossa família A nossa pátria Inteiramente a Ti Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável, Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Você que está em casa Você que está aqui Tem algum objeto para ser abençoado Em especial você que está doente Tem medicamentos aí Então apresente A água Cada um desses objetos Eu quero nessa bênção Pedir ao Senhor que Ele abençoe também E que você que está fazendo o tratamento A força de Deus possa acelerar a sua recuperação O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Eu peço a bênção de Deus Sobre cada um desses objetos que você está apresentando A água Textos, medalhas Quadros, imagens Também fotos com familiares Carteira de trabalho Você que apresenta agora Cada um desses objetos Que possa ser sinal de graça Na sua vida E que venha a bênção de Deus Sobre cada um deles E cada um de vós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado a você Que rezou conosco Esse santo terço A você que nos acompanha Pelo sistema Canção Nova De comunicação Continue com a programação Da TV Canção Nova Viva Nossa Senhora Viva Coração Imaculado de Maria A Jornal da TV Canção Nova Viva Toca Seja Seja A Jornal da TV Canção Nova E a Jornal da TV Canção Nova A Jornal da TV Canção Nova